Música Super facilidade o Martínez, agora vem a resposta do Inter, Fred, desarmado pelo William Arão. Jogador da base do Corinthians, vai ganhando a oportunidade no lugar do Paulinho, está aqui no Pacaembu acompanhando o jogo, mas... Lá vem ganhando o Criciúma, brilhantemente, 3 a 0 lá em Criciúma. Diogo, desarmado, foi bem desarmado ali pelo Arão. Música Cajá. Boa bola para o Roger, posição boa, botou na frente, chega o William Arão na cobertura para fazer o corte. Veio o volante do Corinthians para fazer o corte, estava impedido, né, Gaciba? Estava impedido, no momento do passe estava à frente da linha de impedimento, na frente da linha do penúltimo defensor. Lá se bola, arruba, bate! Bruno, pancada do William Arão. E um detalhe, Jota, tanto o Bruno quanto o Júlio César, todas as vezes que foram exigidos... E ganhou para o Flamengo. Vem, Erdani. Pedalou ali na frente do William Arão, que recupera, já faz o lançamento, a portuguesa vem. Olha o Gilberto descendo, o William Arão partiu, o Gilberto bateu e o Felipe pegou! A candidata do Londrina. O Daniel está no banco, como já vimos. E o Bill, olha o Bill aí. A marcação forte ali do William Arão. Na frente o Gilberto se movimenta. O lance funcionando. Olha de novo o Atlético, chegava, vem a portuguesa para tirar, o William Arão tirou dali. Outro lado, o Kleber recua, muito curto, faz para o Ramiro, tirou, vem colocado o William Arão. Aí, né, o contra-ataque da portuguesa. E no Fernandes. Lançamento e que lançamento para o Zizal. Chega bem o chinês, avançou, atenção, já não pode mais bater para o gol, vai ter que tocar para trás. Guilherme, bate cruzado. Com a esbo, né? William. William Arão. Aí vem o Corinthians, olha que bola para o Romarinho. Um bolão para o garoto do Corinthians. Romarinho vai para cima do marcador, na hora de bater. De novo o posto de bola do Corinthians, o William. Toca de lado, mais atrás o William Arão. Sobra do Fluminense, sai com categoria de calcanhar, sai jogando o Fábio Braga. Mas perde a bola para o time do Corinthians, o William cruzou. Do Prado. Brigou pela posse de bola do Fábio Braga, recuperação do time do Corinthians. É o lançamento do William Arão. Boa, bola para a direita, quem passa é o William. Puxou por dentro, encostou o Lietson. William prendeu, faz o lançamento. Pula o Lietson. Plantou na área, Paulo André foi para a jogada, tirou o índio. O rebote do William Arão, bateu para o gol, pegou o Muriel. Aí vem o Danilo. Movimentou a bola. William Arão, pé esquerdo. Que chute perigoso. Bola para a linha de fundo. Está a saída do lado de lá o Willy. Felipe soltou. O Juninho passou, mas o passe do Willy não foi legal. William Arão ficou com ela. E vai tentando sair. Vai tentando tirar a Portuguesa ali de trás. Vão dando espaço, ele vai embora. O lançamento muito longo para o Gilberto, mas ele vai correr. Vai chegar. Com ele o... Ainda o Vitor Júnior. Gostou o Vitor Ferraz. Recebeu e o corte do William Arão. Gostou o Vitor Ferraz. Chegou o Arão. Chegou o Souza. Levou a melhor ali o Arão. Agora voltou para o Marcos. William Arão. Belo desarme agora do William Arão. Bogla. O Gilberto, o Helder, chutou mais o chão do que a bola, mas conseguiu fazer a ligação lá com o William Arão. Bate. Chegou o Cássio Sofre como goleiro, titular do Corinthians. Aí a posse de bola do time do Corinthians aqui para a direita. Tentativa do Welder. Faz bem a sua jogada. Pé direito, mete cruzamento. Vem embora na área. Remote do Corinthians. Puxa a bola. Arrescou de longe. Bateu para o gol. William Arão. Agora vai embora. Primeira FC. Bola rasteira. O Corinthians recupera e vai chegando. Agora vai chegando bem com o William. Tenta passar pelo Hever. Arriscou e o Giovani teve que ser cortou. De novo. Ajeitando para o William Arão. Danilo. Boa devolução para o Arão. Bola para a pequena área. Lima. Diogo. Chegou o Ralf. Matheus. Melhor para o Arão. Essa é do Romarinho. A torcida pediu. Ele entrou. Está com a bola o Romarinho. Deu uma pedalada. Vai botar para dentro. Vai. Jogou no alto com ele o Vitinho. Sai jogando o Dória. Olha como aperta o português. Olha o William Arão. Para cima do Júlio César. Vai correr atrás dela o Bruno. Ricardo chegou e tirou. A Buda pega a sobra. Pega mais ou menos. Consegue tirar o William Arão. Vem a portuguesa. William Arão. Boa bola. Enfiada para o Correia. Vai até a linha de fundo. Cruzamento. Toque de cabeça. Segurou. Vem a marcação, Diogo. Rafael Marques para o Seedorf. Se você antecipar bem ali o William Arão. E o Corinthians vem tentando. Eldinho. William Arão. O Douglas pediu. A bola foi na direção do Ramon. Boa tabela. William. Chute para o gol. Pegou. O goleiro deu um soco na bola. Tirou de lá o Bruno. William Arão. Escorregou ali o Cicinho. William Arão. Olha o levantamento. Desvio de cabeça. Cicinho. Esse é o William Arão. Trouxe para o pé direito. Rolou para trás. Cambará pegou mal na bola. Entregou de graça para o William Arão. Aí o Douglas. Arão. De novo o Douglas. Cambará. Vitor. O rifa. E rifa de graça ali para o William Arão. Bola para o Jorge Henrique. Fechão tentou uma antecipação e errou o Ramon. Olha o Pimpão. Adiantou demais. Chegou tirando. Chegou rasgando. O William Arão. A defesa do Corinthians. Afasta na primeira tentativa da ponte. Chega o Pimpão. De novo o Arão. Foi lá para fazer o corte. O William Arão jogar para escanteio. 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 Tirou meio campo. Bola dominada pelo William Arão. Lançou. Boa bola. Everton na grande área. Salvou para... Portuguesa tenta ir de novo. William Arão. Lançamento do outro lado para o Sousa. É com a afirmação do cartão para você. William Arão. Saiu para o passe na Tia Bonal. Sousa o passe ali no meio para o William Arão. Lançamento para o Corrêa. Tchau. 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 Arão foi quem botou a bola para fora. Léo para o Sousa. Estica a perna o William Arão e pede o contra-ataque. Giovani. Esticou a perna ali o Arão. E de Nilson. Daqui a pouquinho dá o destaque ali o André Erna. Aí o Cardinhos puxa para o pé esquerdo. Tenta o cruzamento. Do jeito que veio. Rebateu, cortou ali o William Arão. Ah, o Romarinho subiu. Tirou o Ferron. Aí o William Arão. Outra bola levantada. São obrigados a dar esse chutão que não adianta nada. William Arão. Vira o jogo lá para o Alessandro. Ficou reclamando de uma falta o Fred naquela arrepiada que deu o Ralf. Vem para o ataque o Corinthians. William Arão. Douglas. Alessandro passou. Ficou no chão o Douglas. Ficou no chão. 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 Obrigado.